O espaço não é tão grande, mas olha só como é que abre Luxo, olha o chumbo, como é que vem contando Mais uma vez eu vou falar Bando de rede, muita gente que liga, mas você pode acreditar Viga a tarrafa é excelente, está mais feito com carinho que esse cara faz É fora de sério, material de primeira Você pesca a mesma coisa que uma tarrafa feita na mão Se bobear até melhor que essas tarrafas, eu não sei porquê Mas elas conseguem te dar uma produção melhor do que feita em alguns casos Algumas feitas na mão, mata muito mais peixe E olha que fininha, você pesca tranquilo Não tem volume né Alexandre? Lembra que essa tarrafa aqui galera, tem 6 quilos só de chumbo 6 quilos galera 7 quilos e pouco Olha galera Nem parece, você trabalha tranquilo Chumbo 8 centímetros para a entrada Perfeição total, valeu? No capricho galera Espero que você goste, inscreve no canal e ativa o sininho aí Eu vou deixar aqui nesse vídeo aqui E vou estar também aí, deixando na descrição o telefone do Carioca Tá galera, agora nós vamos com a tarrafa verde Tá, ela no capricho É a mesma tarrafa galera Mesmo tamanho Só muda uma cor Olha o chumbo como é que vai contando Entregamos em qualquer lugar do Brasil galera Eu compro direto da fábrica galera, direto da BKT Então pessoal, eu vou ouvir o que eu falei no vídeo aí Hoje eu na frente dessa Que já está menina Essa aqui Branquinha Aqui o cliente escolhe a cor Essa aqui, tem essa branca aqui Tem mais umas aqui Aqui ó Aqui ó Aqui, lembra que é que eu manda para você que é parte do país Aí você que escolhe a configuração Se você quiser a linha 40, a linha 30 É um peso 50 É a cor que você quiser 50 Aí você entra em contato aí Show de bola Uma branca Ó Isso aqui é uma malha 7 Três pontas Acertada Isso aqui É uma malha 6 Dois dedos abertinhos Isso aqui é uma malha 6 Isso aqui é outra malha 6 Tudo no fio 50 Aí ó Quatro Uma Duas Três Quatro Valeu galera, obrigado Valeu 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 Obrigado Alexandre Tchau Tchau Obrigado Aí galera Nós estamos aqui na área verde Em frente da minha casa Aqui ó Aqui está o Manguezal Onde a gente faz nossos vídeos de pesca O canal Passa aqui atrás Aqui ó Meu barco fica logo aqui na frente Isso aqui é a orla aqui ó Tá lá